Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso ícone, com o nosso mestre da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, então muitos esclarecimentos são feitos aqui no nosso programa. E hoje vamos estar falando sobre direito imobiliário. E estamos aqui com o nosso especialista no tema, o doutor Daniel Escalona. Seja muito bem-vindo. Olá, eu ia dizer Machado, um grande abraço ao nosso João Carlos Machado, um saudoso Machado, já estou com saudade do amigo aqui no programa. São dois João ainda, né? Exatamente, mas o João está aqui te representando muito bem, Machado. Fique tranquilo. João, assim, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez no programa, respondendo as perguntas e debatendo temas tão importantes aí para o convívio das pessoas, especialmente na área do direito imobiliário. Bom, ano novo começando, já tem muitas dúvidas que o pessoal de casa tem, e hoje é um tema, é um programa temático, não temos perguntas de telespectadores, mas o doutor Daniel trouxe um tema bem relevante aqui, que é as assembleias de condomínio, que muitas pessoas ficam com muitas dúvidas do que pode, do que não pode. Então, o doutor Daniel vai estar nos ajudando aqui a esclarecer um pouco mais, dando mais informações sobre esse tema que, não raro às vezes, gera muita polêmica, né doutor? Ah, sem dúvida, né? O convívio em condomínio, ele exige uma série de concessões, digamos assim. É preciso ter tolerância e é preciso entender a legislação, né? O regramento é claro e as pessoas, muitas vezes, por desconhecimento, cometem infrações. Então, vamos tentar esclarecer as dúvidas. E também não sabem os seus direitos, também, muitas vezes, né? Exatamente, por desconhecer, acabam não exercendo os seus direitos. Eu vejo muito problema, assim, a gente tem a Ford Saudite, que faz muita auditoria em condomínios, né? Eu vejo muito problema, principalmente, daquele condomínio que morava, sempre morou em casa e que começou a morar no condomínio e que muda um pouquinho essa... Tem convívio com outras pessoas, tem uma série de regras que têm que ser obedecidas e que essa pessoa não teve um cursinho, né, de como morar em condomínio. Exatamente, convívio, né, em grupo. Bom, em relação ao nosso tema, então, de hoje, doutor Daniel, quando que deve ser convocada uma assembleia de condomínio? Bem, primeiro é preciso fazer uma distinção de que tipo de assembleia de condomínio, né? Se é a assembleia geral ordinária ou se é a assembleia geral extraordinária, né? A assembleia geral ordinária, a lei estabelece lá, o Código Civil estabelece no artigo 1350 a obrigatoriedade de pelo menos uma assembleia ordinária anualmente, né? Nesta assembleia, então, é votado o orçamento, né, a aprovação das contas do exercício anterior, os assuntos corriqueiros, assim, da administração do condomínio. Muitas vezes até a eleição ou reeleição do síndico e do conselho, enfim, podem ser feitas nesta mesma assembleia geral ordinária. E aquelas assembleias gerais extraordinárias, como o próprio nome diz, sempre que for necessário que houver um tema relevante a ser deliberado, extraordinariamente pode ser convocado pelo síndico, né? É importante, muitas vezes, os telespectadores têm dúvida com relação à convocação. Ah, mas o síndico não convoca. Ah, mas o síndico decide sozinho, né? Não, não pode não, né? Se o síndico não convocar a assembleia geral ordinária uma vez por ano, o parágrafo primeiro do artigo 1350 é bastante claro. Se o síndico não o fizer, qualquer condomínio pode fazê-lo, desde que obtenha a assinatura de 25%, ou seja, um quarto das frações ideais do condomínio. Então, se o síndico não convocar, qualquer morador pode convocar. A lei permite isso. É importantíssimo que nessa assembleia ordinária tem a aprovação das contas, né? Exatamente. Daquilo que foi gasto durante o ano, se o síndico obedeceu o orçamento que foi aprovado. Então, é um momento bem importante para todo mundo conhecer o que foi gasto, né? Sem dúvida, né, João? E veja, muitas vezes essas contas também, elas não podem ser exibidas e aprovadas no ato da assembleia, né? É preciso que haja a compreensão do administrador, do síndico e do conselho de que essas contas devem ser disponibilizadas aos moradores previamente à realização dessa assembleia, para que as pessoas possam examinar as contas. Então, não pode se ver, sim. Está na lei de condomínios, né? Ou seja, as pessoas devem disponibilizar com antecedência também. Uma questão de bom senso, né? Ninguém vai levar. Imagine um condomínio com 200 apartamentos, uma despesa alta, né? Um orçamento alto e a pessoa chega no dia com os balancetes dos últimos 12 meses e quer a aprovação das contas, né? Ou seja... Eu já vi isso acontecer. Não é razoável, né? Eu já vi isso acontecer. Isso não é razoável. Então, a gente recomenda sempre que o síndico disponibilize esses balancetes, essas contas, né? Previamente e que a aprovação seja feita após a análise de pelo menos uns 10 dias, né? De antecedência. Também recomenda-se que as contas sejam aprovadas previamente pelo conselho, né? Que o conselho não seja subjulgado ao ponto de aprovar as contas no momento da realização da assembleia. Não é razoável, né? Então, você que é síndico aí, use o bom senso, disponibilize esses documentos previamente aos moradores e ao conselho deliberativo, conselho consultivo, enfim, para que no momento da assembleia a gente não tenha discussões a respeito disso, né? A assembleia extraordinária sempre me lembra de uma coisa da chamada extra, né? Geralmente está associada a uma chamada extra. Exatamente. E aí as chamadas extras são o quê? São aquelas despesas extraordinárias, como o nome mesmo diz, né? E é preciso respeitar os quóruns, né? Para determinado tipo de despesa, né? Porque também o que é extraordinário, né? É o que é urgente. A pintura, por exemplo, é extraordinária, mas é preciso de fato fazer agora isso, o condomínio tem disponibilidade de caixa para isso, os condôminos suportariam uma chamada extra desse tamanho, depende muito da capacidade de cada morador, evidentemente, mas é preciso um amplo debate para que não haja surpresa para ninguém, né, João? Quando fala em assembleia, me lembro de uma outra coisa também, é a participação dos condôminos. Doutor, o que você acha disso? Como é que é a participação dos condôminos nessas assembleias? Então, é permitido a todos os condôminos votarem, né, e deliberarem. Agora a lei é muito clara, desde que estejam em dia com as suas cotas condominiais, né? Aquele condômino que não está em dia com as cotas condominiais, ele não pode votar. A lei diz que ele não pode votar, mas a lei não proíbe que ele participe, né? Agora, a participação dele também é como ouvinte. Ele não pode, enquanto inadimplente, estar na assembleia, influenciando os demais participantes a votarem contra ou a favor, ele pode não votar, mas fica lá, né, olha, não aprova isso, não aprova aquilo. Não, não é assim, ele não pode valer-se desses expedientes. Então, o condômino inadimplente, ele pode participar da assembleia como ouvinte, mas não pode deliberar e não pode influenciar nas decisões. É importante isso. É um problema que eu vejo que tem muito o recorrente, as pessoas reclamando das decisões que foram feitas na assembleia, mas as pessoas não vão na assembleia. Ah, então. Esse é um detalhe importante também, a legislação é muito clara a respeito disso. Os assuntos importantes exigem quórum, né? E este quórum, ele é apurado em primeira chamada e em segunda chamada. E muitas vezes na segunda chamada com maioria dos presentes, né? E aí as pessoas não vão na assembleia e também não outorgam procuração ao síndico ou algum representante que possa votar em seu nome naquela assembleia. E depois questionam os atos que lá foram decididos. Não, evidente que não. Se foi devidamente convocado. E aí é importante também que essas convocações, João, elas sejam amplamente divulgadas, né? Com cartazes nos elevadores, nos corredores, no quadro de avisos, notificação pelo correio com aviso de recebimento, grupos de WhatsApp, muitas vezes, para que todos de fato tenham conhecimento a realização da assembleia. Porque também é muito comum a anulação, a impugnação de assembleias de condomínio quando não há uma convocação regular, né? Ou seja, o síndico divulga aquela assembleia, mas divulga de forma muito incipiente, muito velada, né? E aí naturalmente sempre fica um ou outro de fora. E aí isso não vale, né? Aquela convocação que é no meio do feriadão. No meio do feriadão, né? Feriado na quinta-feira e convoca a assembleia na sexta-feira. Não respeita o prazo. Nossa, amanhã vamos ter a assembleia aqui no condomínio. É evidente que não pode, né, gente? Então... Só que eu vejo após a pandemia, com a utilização da assembleia virtual, até que eu tenho visto um pouco mais de participação das pessoas com a assembleia. E tem feito muito híbrido hoje em dia, até, né? É, exatamente. Veja que essa questão da assembleia, isso é um assunto bastante recorrente também. As pessoas costumam nos questionar muito a respeito da possibilidade ou não da realização da assembleia virtual. A lei que estabeleceu a possibilidade, ela vigorou até outubro de 2022. Depois a lei perdeu a vigência, né? Então, mas a lei de condomínios não proíbe a realização da assembleia virtual. Portanto, ela pode ser 100% virtual, pode ser, como o João disse, híbrida, ou seja, presencial e virtual, de modos a facultar a todos a participação, né? Ainda que... Ah, eu estou em viagem no dia da realização da assembleia. Olha que bacana. Eu acesso o link da assembleia e participo, né? E voto, e dou a minha opinião. Enfim, é interessante esse mecanismo, né? A lei não proíbe a realização da assembleia virtual, portanto, ainda que a lei que estabeleceu a possibilidade tenha perdido a vigência, ela não há proibição, se não há proibição pode acontecer, sim, de forma híbrida ou 100% virtual. Bom, estão ótimos esclarecimentos aqui, doutor Daniel Escalona, sobre o direito imobiliário, mas vamos ter que fazer uma breve pausa. Fiquem com a gente que já, já voltamos. Bom, falei que ia ser rapidinho, então já estamos de volta, né? O nosso tema de hoje é direito imobiliário. Estamos aqui com o doutor Daniel Escalona, esclarecendo, falando sobre um tema muito relevante, sobre as assembleias de condomínio. Então, continuando nossa conversa aqui, doutor Daniel, quem que pode convocar uma assembleia? Então, a competência para a convocação, a competência prevista em lei é do síndico, mas a lei também faculta que qualquer condomínio pode convocar se o síndico não o fizer. Como eu disse no quadro anterior, vamos lá, assembleia ordinária, aprovação de contas. O síndico simplesmente se omite, não convoca a assembleia e as contas vão se sucedendo exercício após exercício. Isso não é possível, né? Então, qualquer condomínio, mediante a aprovação de um quarto, ou seja, 25% das frações ideais, pode convocar a assembleia. É previsto em lei. 1.350, parágrafo 1º do Código Civil. Então, tem 100 condôminos, se 25 assinarem lá um requerimento lá, um baixo assinado... A pedido de qualquer um dos moradores, pode ser realizada a assembleia. Sim, mas tem que ter 25% dos outros condomínios apoiando essa convocação. Exatamente. Evidente que um morador só não pode. Olha, hoje eu quero uma assembleia, vou convocar uma assembleia e vai ser de a tal para deliberar de tal assunto. Sozinho eu não posso fazer isso. Mas, se eu reunir a assinatura de 25% das frações, eu consigo convocar essa assembleia legalmente. Então, uma assembleia extraordinária é 25%. Para a ordinária, teoricamente, o síndico tem que fazer. Se o síndico não o fizer, um morador pode solicitar essa assembleia, mas ele também vai precisar desses 25% de assinaturas? Independente do tipo de assembleia, ordinária ou extraordinária. Reunindo 25% das frações, qualquer morador pode convocar a assembleia. Então, é claro que é um número, acho que é um número bem plausível, embora nem sempre tão fácil. É, porque também não seria justo, né, João? Imagina, o sujeito é complicador, né, aquele morador. Mas, às vezes tem, tem um condomínio que a gente atende, são 300 terrenos, né, mas tem um só que complica bastante. Nós somos chamados, às vezes, para acompanhar a assembleia, muito mais por conta desse morador que sempre complica um pouco mais. Exatamente. Então, ele tem os seus direitos, evidentemente, como condomínio, né, e deve exercer esses direitos, mas ele, para fins de convocação de assembleia, sozinho, não pode convocar, não. É bem importante isso. E outra questão, o que for decidido na assembleia, tem que ser 100% seguido? Sim, a assembleia, como eu digo sempre aqui no programa, a Assembleia Geral de Condomínios, ela é soberana, né, desde que as decisões adotadas nesta assembleia não estejam em conflito com o Código Civil e com a Lei de Condomínios, desde que não seja contrária ao regramento legal, as decisões devem ser obedecidas por todos os condomínios. Mesmo os que não estavam presentes. Especialmente por esses, né, João? Quem não estava presente vai ter que seguir igual foi decidido. Exatamente. Daí a importância da representação. Por isso é que eu disse no quadro anterior, se não puder se fazer presente, outorgue procuração para alguém que o faça, que vote conforme a sua vontade, né, mas não deixe de participar. É importante a participação, porque a assembleia obriga a todos. Você sabe que no período de pandemia o pessoal ficou mais tempo em casa, né, e começou a verificar, ficou bem, os conflitos aumentaram muito e tiveram que seguir o que foi decidido em assembleias que eles não participaram. Exatamente. É importante essa participação. Não adianta reclamar, né, João? Nessa época agora de verão, nós estamos em janeiro, agora que todo mundo tem muitos condomínios, estão surgindo na praia, né, geralmente muitas assembleias, acho que muito bem feitas até, são feitas no verão, já que os moradores geralmente na sua maioria estão lá. Mas com a questão da, mesmo assim, as pessoas que não estão lá naquele momento, com essa questão das assembleias híbridas ou virtuais, podem participar também, né? Podem participar, é importante isso. Realmente, no litoral, bastante comum a realização de assembleias neste período agora, né, do verão. Então, é importante que o condomínio se conscientize da sua participação, né, participe, vote, dê a sua opinião, né, e para que você não fique submetido às decisões que outros tomaram, né, participe. Bom, vou fazer outra pergunta agora, que é uma pergunta polêmica. O que que o síndico pode decidir sozinho? Então, eu sou partidário de que o síndico, ele deve compartilhar os problemas do condomínio com o condomínio, né, portanto, quanto mais democrático for a atuação do síndico, melhor para todos, e menos complicado fica para o síndico, que muitas vezes pode até ser responsabilizado, né, por uma má gestão. Por exemplo, né, então, alguns assuntos ele pode, sim, deliberar sozinho. Por exemplo, uma obra necessária, não só o síndico, qualquer condomínio pode deliberar sobre uma obra, né, vamos dizer, o síndico está viajando e surgiu, estourou um cano. Passou o vazamento da caixa d'água. Está inundando o apartamento. Está inundando. Qualquer condomínio pode realizar esta obra, né, e evidentemente depois, então, submeter essas despesas aí ao condomínio, né. Mas a realização qualquer condomínio pode fazer. Da mesma forma o síndico, ele pode fazer sem a necessidade de aprovação da Assembleia. São as chamadas obras necessárias. As obras úteis já dependem de aprovação, aquelas voluptuárias, então, mais ainda, né, dependem de aprovação da Assembleia. Então, alguns assuntos urgentes, né, o síndico pode resolver sem a deliberação da Assembleia. Outros assuntos, aí, cada caso é um caso, né, João? O que eu vejo muito problema, às vezes, do Dr. Daniel, é que quando é feito o estatuto do condomínio ali, é a construtora que ela faz um Ctrl-C, um Ctrl-V de outros que ele já tem já, né. Isso. E depois aquilo ali para o pessoal mudar é muito difícil. E, geralmente, não está determinado, nesses documentos, as alçadas, os limites do síndico. E, por ausência dessas limitações, ele fica, às vezes, com superpoderes. Isso. Que é uma pessoa bem intencionada, ok, às vezes, a pessoa também toma decisões por desconhecimento, porque a pessoa, às vezes, ela assumiu como síndico porque ninguém queria assumir como síndico, né. dela assumiu, mas ela tem essa atividade profissional, tem pouco tempo para cuidar do condomínio e acaba se tomando alguma decisão que vai, de encontro à decisão da maioria. Mas essa questão de, você podia falar um pouquinho mais dessa importância, de ter essa limitação dos poderes do síndico? É. Veja, um dos requisitos para o registro da incorporação, ou seja, quando a construtora pretende lançar um empreendimento, ela precisa registrar isso no registro de imóveis. E um dos documentos exigidos para o registro da incorporação é uma minuta da convenção, que é isso que tu disseste, que as construtoras recortam e colam de outros empreendimentos e vai assim. Mas não é necessariamente assim, né, João? Porque existe a primeira, no momento em que a construtora conclui o empreendimento, e ela vai entregar o condomínio, então, ela é obrigada a convocar a Assembleia de Instalação do Condomínio. Ah, isso é. E nesta Assembleia de Instalação, vota-se a aprovação da convenção e do regulamento interno. Então, olha, o condomínio será instalado, convoca a Assembleia Geral Ordinária de Instalação do Condomínio. Ali é o nascimento do condomínio, né, e ali vai ser, então, aprovada a convenção de condomínio. Daí a importância deste documento ser previamente disponibilizado aos condôminos para que eles possam deliberar previamente sobre a aprovação disso. Aí que também acontece, poucas unidades foram vendidas muitas vezes ali. Ah, sim. E o voto da construtora prevalece. Exatamente, mas nada impede também que depois que o condomínio for plenamente comercializado e que esteja totalmente ocupado, esta convenção seja alterada por dois terços das frações ideais. Então, não é condição que aquela convenção que foi votada na instalação do condomínio, onde a construtora tinha uma representação de 80% das frações ideais, que ela necessariamente deva perdurar no tempo. Não, os condôminos podem decidir a sua própria vida, né, mediante a convocação de uma nova Assembleia para discutir os pontos polêmicos desta minuta que foi aprovada na instalação. Desde que é reunido o quórum lá de dois terços, a convenção e o regulamento interno podem ser alterados. Então, assim, não é difícil, há arregramento legal. Muitas vezes o que prevalece é o desconhecimento. As pessoas não têm esse alcance, né, e aí acham que ficam submissas a essa convenção que foi elaborada lá pela construtora, muitas vezes de acordo com seus próprios interesses. Não, não necessariamente. Uma vez instalado o condomínio, a convenção aprovada, ainda que seja aquela minuta apresentada pelo incorporador, ela pode ser alterada posteriormente, sem nenhum problema. Daniel, acho que a nossa última pergunta, que é um dos minutos finais aqui, a senhora já falou um pouquinho do que o síndico pode decidir sozinho. Sim. E como é que fica a função do conselho? O conselho pode deter algumas coisas que o conselho pode decidir junto com o síndico? Então, nós temos o conselho consultivo, né, como alguns condomínios estabelecem, como o próprio nome diz, para consulta, para que o síndico submeta a outras pessoas a sua vontade. Ou seja, olha, pretendo fazer tal coisa, o que vocês acham disso? Faça uma reunião do conselho, lavrem uma ata do que foi decidido pelo conselho, levem essa decisão do conselho à Assembleia Geral, para que a Assembleia Geral ratifique ou reprove essa decisão do síndico e do conselho. Ele pode, como eu disse, fazer determinadas obras urgentes, mas ele não pode deliberar sobre tudo. Respondemos aqui no programa anterior, a questão de destinação de espaços, de áreas comuns, né, do condomínio, unilateralmente pelo síndico. Não pode, gente, não pode. Essas decisões precisam ser levadas à Assembleia. Daí a importância do conselho, da conscientização do síndico de que ele pode muito, mas não pode tudo, né, e aí submete ao conselho, e o conselho, então, desta decisão, leva à Assembleia para ratificação ou revogação. Doutor Daniel, muito obrigado pelos ótimos agradecimentos, com certeza o pessoal de casa já aprendeu bastante sobre as Assembleias de Condomínios, e queria agradecer a nossa audiência qualificada, e até amanhã. Um grande abraço.